Olá, você sabe o que é cirurgia íntima? Você sabe o que é labioplastia, o que é ninfoplastia? Meu nome é Eduardo Furlani, eu sou cirurgião plástico e vou lhe explicar. Nós temos aqui um desenho esquemático da vulva. Grandes lábios, pequenos lábios, aqui representando pequenos lábios normais e hipertrofia dos pequenos lábios, entróito vaginal e orifício da uretra. A cirurgia íntima, ela trata justamente das modificações estéticas e funcionais da região da genitália feminina. A mais comum delas é a labioplastia, que trata justamente dessa região da diminuição dos pequenos lábios vaginais, como nós vamos mostrar no esquema. Aqui no nosso esquema ilustrativo, nós vemos que essa região, em azul claro, representa os grandes lábios e essa região, em azul escuro, representa os pequenos lábios. Note que na hipertrofia dos pequenos lábios, a labioplastia tem o objetivo de diminuir esse excedente de pequenos lábios que se sobressaia aos grandes lábios. Então, primeira coisa, primeira atitude é marcar a região excedente. Em seguida, esse excedente é retirado. Após a retirada do excedente, um pouco mais de perto. É uma cirurgia que pode ser realizada com anestesia local e sedação. Não exige internação. E os principais cuidados pós-operatórios são não realizar relações sexuais durante 30 a 45 dias e manter uma boa higiene local. Não são necessários curativos e não é necessário retirar os pontos, pois a estrutura que é utilizada é de fio absorvível. Obrigado e até a próxima.